Música Bom dia gente, bem vindos a mais um vídeo Agora são 7 horas da manhã E a gente está levando a nossa gatinha para castrar Ela está ali dentro da caixa Não dá nem para ver porque a caixa é preta, ela é preta Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês Falar um pouquinho como é a castração aqui, quanto que paga Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal Ative o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos, beleza? E já deixa o seu like também, né? Porque quando você deixa o like o YouTube joga os vídeos lá para cima E compartilha com mais pessoas E também mostra para o YouTube que vocês estão gostando dos meus vídeos, tá bom? Então beleza? Então bora para o vídeo Música 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 Tchau, gente. 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 Amém.